Professora Marilda, eu não sei o que é uma rosa semirrealista. Você fala em pintura de rosa estilizada, de rosa realista, já vi até os vídeos que você colocou aí nas redes sociais, só que eu gostaria de saber o que é uma pintura semirrealista. Fique nesse vídeo porque eu vou te ensinar agora. Roda a vinheta! Essa aula faz parte do curso de pintura de rosas e eu estava mostrando para as minhas alunas iniciantes as características de uma rosa semirrealista. Eu usei poucas cores, eu fiz uma rosa bem simples, só para elas entenderem o que é uma rosa, uma pintura semirrealista. A pintura semirrealista é uma técnica artística que combina elementos realistas com a interpretação artística. Isso quer dizer que mesmo pintando com características realistas, você pode fazer alguns detalhes, algumas coisas aqui na sua pintura que é mais pessoal. Então, tem algumas características para você ficar atenta aí, olha. A representação fiel da realidade. Eu aqui estou pintando uma rosa de frente, uma rosa lilás. O objetivo é retratar a rosa de forma que se assemelha muito à realidade. Isso inclui também a representação e a reprodução das cores. Outra coisa importante é foco na textura. Você concentra as texturas variadas numa pintura semirrealista. A parte mais enrugadinha, a maciez. Você dá essa suavidade na pétala da rosa, trazendo esse sombreado e iluminação para deixar a sua pintura com volume. Dar essa ilusão tridimensional, a profundidade para a pintura. Na pintura semirrealista, apesar dessa busca pela precisão, nós temos um espaço de adicionar um estilo pessoal, um toque artístico para a nossa pintura, que é o que eu disse no início. Então, você pode fundir em um único arranjo de rosas, elementos realistas e também estilizado. A sua pintura, muitas vezes, vai incorporar elementos da realidade natural com algumas áreas mais estilizadas, mais decorativas e interpretativas. Você pode misturar as duas técnicas. É daí que vem o semirrealista. Lembre-se de que cada artista, cada pintora, pode interpretar a técnica semirrealista de uma forma única. Então, é possível encontrar variações no estilo. Estilo Marilda Toledo na pintura realista, entendeu? Você que é minha aluna vai ter o seu estilo, apesar de estar assistindo a minha aula e aprendendo com a minha aula. Então, dependendo da abordagem individual de cada aluno, essa pintura vai ficar mais realista ou mais estilizada com os dois elementos, né? Tanto real como estilizado. E aí, gostou? Viu só que legal? Agora você já sabe que você pode usar a sua criatividade, a sua essência para compor uma pintura de rosa semirrealista que vai dar tudo certo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com aquela amiga que ama pintura e quer aprender sempre mais. E não esqueça, toda terça-feira, às 19 horas, tem live, onde eu ensino pintura ao vivo para você, hein? Às 19 horas. Então, olha, deixe seu like, se inscreva no canal, curte aí, segue a página para não perder nadinha. Até o próximo vídeo, um grande beijo e seja a luz por onde passar. Tchau! Tchau! Tchau!